Das muitas polêmicas que vão e voltam de jogos da From Software, uma delas é com relação ao modo fácil do jogo, né? Algumas pessoas falam que deveria ter um slider de dificuldade, algumas dessas pessoas argumentam que esse motivo seria inclusão, né? Você permitir que pessoas que tivessem qualquer tipo de deficiência pudesse jogar o jogo e que isso não acontece em jogos da From Software. Por outro lado, tem a galera mais purista, que acha que o jogo tem que ser difícil, e eu concordo com relação ao fato de que o grande charme de um jogo da From Software é você passar um desafio naquele jogo, né? É você realmente se sentir superando uma dificuldade. Se você tira a dificuldade do jogo da From Software, você mata ele, né? Na minha visão, eu acho que é parte do negócio. Por outro lado, também eu acredito que dificuldade é um negócio muito pessoal, né? O que pode ser fácil pra mim, pode não ser fácil pra você. E é sempre por isso que eu fiz o meu Facilitando Elden Ring, que é a rota fácil de terminar Elden Ring, né? Ou Elden Ring, ou qualquer outro jogo da From. Quando você pega um jogo da From, você tem o jeito difícil, você tem o jeito fácil. Você tem ferramentas no jogo que facilitam a sua gameplay. Então, se você quer jogar o jogo facilmente, né? Mano, que nem nessa DLC de agora, a parada é simples. Você pega um item, você deixa o seu inimigo mais forte e você fica mais fraco. O negócio é tão óbvio que a galera que é mais purista achou que era um absurdo você usar, que você não devia usar. Mas também reclamavam quando morriam com um, dois hits do boss, né? Porque não queriam se balancear, né? Ao mesmo tempo, mano, que conforme o tempo vai passando, agora se você for procurar, tem umas 40 builds que facilitam a build pra você matar o Radan, tá ligado? Que é um boss extremamente difícil. Então, assim, acontece isso com frequência. E, de novo, é um ciclo, tá, gente? Todo jogo da From Software acontece a mesma coisa. Aliás, uma vez por ano, mesmo sem jogo da From Software, isso se repete. E eu queria frisar que eu acho muito importante a gente lembrar que videogame também é um pouco desafio. Então, pra você curtir um jogo, você tem que passar a dificuldade que aquele jogo propõe, tá? E aí é a sensação de conquista, cara. A hora que eu terminei a DLC, mano, agora, recentemente, sem guia, eu terminei ela antes de sair os guias, de sair builds e tal. Moleque, eu, o rei de alegria. Eu fiquei tão feliz, mano, que eu joguei a mão para o ar e eu me machuquei, mano. De tão feliz que eu tava, tá? Eu torci a mão, gente. Então, assim, essa é uma sensação que só o jogo da From propõe. E não é à toa que os jogos da From estão sendo o sucesso que estão sendo. Porque eles conseguem balancear isso de maneira muito interessante. Mas aí vem a polêmica muito engraçada do dia, tá? Que agora é o seguinte. Tem uma produtora gringa, que é a Alana Pierce. Eu vou colocar um trechinho do vídeo dela aqui. Porque ele vai ilustrar bem o que aconteceu esses dias. Mano, pra mim foi engraçado, tá? É um pouco trágico, mas é um pouco engraçado também, tá? Tá com aquela legenda automática, mas, resuminamente, eu vou até tirar um pouquinho do áudio dela aqui, ó. E ela vai falar sobre as questões de deficiências de longo prazo e as deficiências situacionais, certo? Deficiências temporárias. E aí, por exemplo, você jogar se você tem um filho. Você tem um filho de dois anos, você tá tentando pausar o The Ring, você não pode pausar. Isso é uma deficiência situacional que você tem onde o jogo não tem a opção de você poder pausar. Por exemplo, é um obstáculo pra aquela deficiência específica. Você pode precisar fazer uma pausa pra impedir que seu filho enfie um garfo numa tomada, né? Enfim, então, esse é o ponto, tá? Ela falou nesse vídeo alguns pontos como esse. Outro ponto que ela falou que eu acho muito interessante também é que uma pessoa que tem uma questão que necessita de inclusão, ela não quer um modo fácil, né? Ela não quer um slider de facilidade. Mas ela quer uma dificuldade adaptativa. E aí, o que acontece, mano? Eu acho, de maneira geral, eu sempre acho a Lana Pierce muito, muito sensata. E ela fala umas coisas muito interessantes. É uma influenciadora que eu acompanho há alguns anos já. E eu achei muito legal porque ela me ensinou um negócio nisso aqui. Porque aí, agora a galera ficou meio brava com ela e tentou cancelar ela, né? Então, estão tentando cancelar ela, estão tentando falar que é um absurdo ela dizer que ter um filho é uma questão, uma questão que precisa de inclusão, né? E aí, a galera, mano, tá querendo muito cancelar. Tem outra galera que já não gosta dela? Vocês sabem, mas sempre tem a galera que não gosta do fulano por causa de uma visão diferente sobre o mundo. E aí, tudo que essa pessoa fala, de repente, tá errado, né? Mas aí, nisso, eu achei um negócio muito interessante que eu vou mostrar aqui pra vocês, que me fez pensar muito, né? Que a gente tem aqui essa tabela. Essa tabela é da Microsoft. Ela tem uma versão, uma web page em português. Mas eu peguei essa aqui porque tava ali mais fácil no Twitter. Essa versão, essa imagem já trabalhadinha, né? Em inglês, mas eu vou explicar mais ou menos o que tá acontecendo aqui. Aqui ele fala sobre questões que necessitam de inclusão, né? Deficiências permanentes nessa primeira fileira, temporárias e situacionais, né? Então, por exemplo, na questão do braço, né? Então, às vezes, a pessoa somente tem um braço, né? É uma questão que ela precisa de acessibilidade, de comandos que funcionem com uma mão só, atemporária. É quando você está com um braço machucado, né? Então, às vezes, você quebrou um braço. Então, o fato de você, às vezes, ter um acidente e isso te impossibilitar de fazer coisas do seu dia a dia, da sua rotina, vira uma questão que a gente tem que tratar como o design de solução pra inclusão, né? Então, o design é uma maneira de você, criativamente, superar dificuldades, né? Ou superar desafios e tudo mais. Então, o pessoal que faz design, quando você... a Microsoft fornece esse tipo de material pra galera, pra entender o que você precisa trabalhar quando você está tentando fazer um design mais inclusivo. E aí vem o situacional, que é quando você é um novo, um new parent, né? Então, você é recentemente pai ou mãe de alguém. Então, você, no caso, você não tem um braço, às vezes, pra jogar, porque você precisa cuidar do seu filho. E aí, esse aqui é uma das situações onde a Alana comentou ali que ela acreditava que um botão de pause no Elden Ring seria útil, né? Um botão de pause direto, porque a questão de você não poder pausar diretamente o Elden Ring, né? Ou um jogo da Fron, não quer dizer que o jogo não tem pause. Ele tem pause, tá? Sempre tem um modo de você pausar. Tem jogos que você abre o modo foto pra pausar. O Elden Ring tem alguns cenários, se você clica na aba de ajuda, que você pode pausar o jogo. Então, por que não tem um pause direto, né? Que não ia tirar nada da dificuldade do desafio do jogo, mas levaria isso aqui, esse tipo de situação em condução, né? Aqui eles citam outros detalhes, né? Então, por exemplo, como na questão de uma necessidade de inclusão auditiva, né? Às vezes, você tem uma pessoa que realmente não tem audição. Você tem uma pessoa que está passando por um momento onde ela está com uma infecção auricular, né? Então, é uma pessoa que, temporariamente, não vai conseguir escutar corretamente. E você tem uma pessoa que, às vezes, está em locais barulhentos. Então, o designer tem que, muitas vezes, pensar numa solução onde o som não seja necessário pra que você entenda o que está acontecendo, certo? Então, mano, aqui tem vários cenários desses. Eu achei isso super interessante, de novo. A Microsoft tem um trabalho muito legal com isso há muitos anos, né? E isso aqui é uma baita ferramenta de estudo, né? Outra coisa que aconteceu também, estava na Gamescom Latam esses dias, e a Eble Gamers, que se você não conhece, a Eble Gamers é uma instituição global, mas ela tem um impacto muito forte aqui no Brasil, e eles fazem acessibilidade pra videogames. Então, é quando a gente realmente está falando sobre uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, que precisa de algum jogo, vocês já devem ter visto, mano, gente jogando com a boca, gente jogando com uma mão, gente jogando com os pés. E eles têm esses projetos, né? Então, eles tornam isso mais acessível, principalmente aqui no Brasil, que é tão difícil da gente ter acesso a essas tecnologias, porque acabam sendo caras, né? Então, eles popularizam isso, eles fazem arrecadações, e com essas arrecadações, eles fornecem equipamentos pra pessoas que têm situações, no caso, permanentes aqui, né? Mas eu achei muito engraçado, mano, porque agora a polêmica toda está no botão de pause, que eles estão, obviamente, distorcendo o que a Alana falou, né? Porque ela explica muito bem que é uma questão situacional, né? Às vezes você tem um filho e você não poder simplesmente pausar o jogo realmente é um problema, né? Porque é um problema pra várias situações, e hoje, inclusive, quando você olha pra uma situação dessa, é até um erro de design, né? Porque não é... Por que que não dá pra pausar? É uma poupilha... Por que que não dá pra pausar? Não pausar faz parte da dificuldade do jogo? Talvez, né? Porque também você pode pausar e respirar. Mas, enfim, a gente vem conversando sobre esse tipo de coisa, e eu vou sempre adaptando, aprendendo, ouvindo o que vocês estão falando, ouvindo o que as pessoas falam, né? No Atlas, nos meses de dias a gente conversou sobre isso. Eu sou uma pessoa que realmente acredito que a gente tem que sempre deixar os jogos o mais acessível possível, porque eu quero que o máximo de pessoas possível jogem. Mas hoje fica cada vez mais claro pra mim que os jogos da From, eles têm ali um jeito de se jogar, no qual você, por exemplo, a dificuldade, muitas vezes, ela não é um fator que atrapalha tanto, tá? De novo, se você zerou consumo, eu zerei consumo, irmão. Não quero nem saber. O cara quer desmerecer. Não, zerou consumo, nossa, que absurdo. Mas o cara pega uma build que mata os inimigos com dois hits, tá ligado? Então, pô, aí você tá me tirando, né? Então, eu acho que você tem que ter a opção de poder colocar desafios pra você. Então, pô, não quero pegar os fragmentos da Terburi. Mano, vai fundo. Não quero os assumam. Vai fundo. Mas você também não pode querer reduzir a experiência de outras pessoas por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, também, não vamos confundir a mensagem, né? Você já falou, não é porque uma pessoa, às vezes, ela tem a movimentação reduzida. Mano, o quanto de gente que eu já não vi jogando, pessoas que tinham questões de acessibilidade, né? Ou seja, jogando com uma mão só, às vezes, utilizando outras partes do corpo pra jogar. E essas pessoas, elas querem, sim, o desafio. O mesmo desafio todo mundo tem. Mas, condições de jogar aquilo, né? E, de novo, o negócio do pai é muito engraçado, né? Porque você, de fato, pode ter uma criança de colo e você não vai ter aquele braço disponível naquela hora. Por que você não pode pausar o jogo? Mas eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês. Muito legal, né? E trazer um pouquinho desse conhecimento. Eu, de novo, eu tive a chance de Nable Gamers. Eles desenvolveram um controle totalmente acessível, tá? Pra, mano, pras mais variadas situações. Eu vou colocar, inclusive, uns takes dele aqui. Que é um controle, cara, muito irado. E ele tem uma base de imã. E você consegue adaptar cada botão. E o mais legal de todo esse desenvolvimento desse controle é que ele é todo feito com impressora 3D. Então, eles desenvolveram esse projeto pra poder compartilhar gratuitamente pelo mundo pra que as pessoas possam imprimir em suas casas os seus controles, né? Compram os circuitos, as placas e montam um controle que é totalmente acessível. A pessoa consegue montar na casa dela e consegue tirar a barreira de acessibilidade dos jogos. Achei essa ideia muito irada. Como eu falei, vai estar passando umas imagens dele aí. É um protótipo, né? Mas depois, se vocês querem saber mais, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre a Polêmica. Que aí? Pode pausar o The Ring ou não pode? Ih, os assumam e pausam? Ah, não. Tá maluco.